A graça e a paz do nosso Deus, mais uma palavra do Senhor aqui nesse canal. Queridos, eu quero trazer a informação, e Paulo vai falar conosco através da palavra do Senhor, por que a sua aprovação pode ser importante. Como ele a definiu? Nós iremos falar com a nossa base bíblica em 2 Coríntios capítulo 1, nos seus versículos 3 até 8. Queridos, essa palavra é muito especial. Eu tenho certeza que muitas pessoas sofrem, são provadas, e não sabem, e murmuram, e não querem saber o porquê que está acontecendo, porquê que isso está vindo sobre a minha vida, porquê eu, porquê eu. E não vem um propósito divino, não vem um alvo maravilhoso de graça, e muito menos não vem que hoje, que nós estamos praticamente indo de um ano para o outro, pode ser o momento de você compartilhar graças e experiências poderosas. A palavra hoje vai falar conosco. Vem comigo. Bom, queridos, eu gostaria aqui de ler nosso texto base, para que a gente pudesse falar um pouco sobre como Paulo viu nessa epístola que ele está enviando para Corinto. E, inclusive, há um momento onde ele vai citar sobre algo que aconteceu na Ásia. E há uma parte específica que iremos tentar falar sobre, mas eu quero que você tenha total liberdade para entender agora sobre provação, queridos. Por que isso acontece? Oh, meu Deus, por que eu? Por que essas coisas vêm acontecer comigo? Logo agora, nesse momento. Bom, é esse, é o momento de nós entendermos melhor. Vamos ler a palavra de Deus que diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim os sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Bom, queridos, essa é uma palavra no qual Paulo vai destacar a relação entre aflição e consolação na vida do crente, revelando que as dificuldades não são sem propósito. E é isso que eu quero que hoje você possa ter em sua mente. Não há nenhuma tribulação, não existe nenhuma aflição que venha a ser acometida a um cristão sem propósito. Mas tudo isso são oportunidades para experimentar a consolação divina e compartilhá-la com os outros. Essa dinâmica, queridos, ela contribui para o crescimento espiritual, individual, e para a formação de uma comunidade forte e solidária. Porque se você consegue consolar o seu próximo, isso vai ser uma corrente, que esse próximo vai consolar outra pessoa, que vai consolar outra pessoa, que vai consolar outro. E assim, queridos, nós vamos fortalecendo a todos aqueles que precisam. Por isso, eu gostaria que nós detalhássemos aqui e veja que, em primeiro lugar, Paulo vai dizer qual é a fonte da consolação. Ele vai destacar. Primeiro, ele vai bem dizer ao Pai. Ele vai dizer que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. E olha como ele já começa. Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então, a fonte de nós sermos consolados, de nós não sermos consumidos, tem endereço, tem nome e tem alvo. É Deus, o Pai de nosso Senhor, o Pai do Eterno. Então, queridos, nós temos que entender que Paulo já começa dando essa primeira pincelada justamente para dizer, olha, existe uma fonte. E essa fonte, ela é abundante, cheio de misericórdia, cheio de consolação. Em segundo momento, você vai ver que ele diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação. Veja que Paulo aqui não está excluindo nenhum momento de tribulação, nenhum momento de aflição. Ele diz que em toda a nossa tribulação nós somos consolados. Toda. E daí ele dá continuidade, dizendo, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma, alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, a consolação que você teve por Deus é o combustível. É o que você tem para oferecer para consolar outro. Então, como que as pessoas podem, como é que eu posso, de repente, me revoltar, me indignar? Porque há uma coisa que eu não quero viver. Se há uma situação que eu não quero passar. Se eu não vejo que há uma oportunidade de eu ser alvo da misericórdia e da consolação do Senhor. Para que eu seja a fonte, para que eu receba dessa fonte, possa ser uma fonte também de consolo, de ajuda, de uma palavra amiga, de uma palavra que realmente venha a trazer uma esperança. Se eu tenho a ideia de que todo cristão só vive numa vida abençoada, só vive numa vida de alegria, em nenhum momento ele passa por nenhuma dificuldade, eu estou errando. Porque exatamente a vida do cristão é uma vida comum como de qualquer outra pessoa. A diferença é que nós temos o apoio, nós temos a consolação e a misericórdia do Todo-Poderoso. Bom, queridos, veja o que vai dizer mais. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ou seja, queridos, se sofremos por Cristo, se hoje nós somos servos do Senhor, e por causa da obra, por causa dos nossos princípios, por tudo que nós obedecemos ao nosso Criador, nós sofremos, e é abundante esse sofrimento, nós sabemos também que a consolação, ela é abundante demais. No meio, por meio de quem? De Cristo. O próprio Deus também estará conosco. Eu gostaria de que essa palavra que nós estamos lendo aqui em 2 Coríntios capítulo 1, ela não se perca, queridos, que eu tenho absoluta certeza que esse ano que nós vivemos foi um ano de desafios. Foi um ano, com certeza, de altos e baixos. Eu não sei quanto a você, mas eu tive momentos de muita alegria, mas tive momentos de muita reflexão, de muito pensamento, de muita oração, de muito falar com Deus, e em nenhum desses momentos eu me vi sozinho. E é isso que nós precisamos aqui, nesse estudo, passar para todos os amados. Nós temos que entender a natureza da aprovação, da tribulação, nós temos que entender o objetivo dela, e, principalmente, nós temos que entender que há, sim, um benefício que nos espera ao final disso. Nós não podemos, de forma nenhuma, olharmos a situação desfavorável e, logo de cara, nós só vermos coisas negativas, só vermos a derrota, só vermos a dificuldade. Nós temos que ver que nós iremos passar por ela. Nós iremos chegar ao outro lado daquela situação. Se o povo de Israel, se o povo hebreu, não acreditasse em Deus, jamais eles tinham saído do Egito, porque eles sabiam que eles saíram a pé. E eles seriam alvos dos egípcios que estavam com carros, com cavalos, que estavam muito bem amparados e que estavam muito bem armados. Então, eles sabiam que eles seriam massacrados se não fosse pela confiança em Deus. E é claro que o Senhor fez aquilo que ninguém poderia imaginar. Fez com que todo o povo atravessasse a pés enxutos, o Mar Vermelho. E, através disso, nós sabemos que a vitória foi massacrante do povo de Deus. Dito isso, queridos, eu quero continuar aqui, mas antes de imaginar, eu quero parar um pouquinho aqui e dizer, querido, você já se inscreveu? Querido, Jair colocou para notificar você em todas as situações que temos toda vez muitos estudos aqui. Queridos, eu tenho muitos temas aqui. Não sei quais temas ainda preciso falar, mas tenho muitos. Então, não deixe de acionar ali as notificações do YouTube. Se inscreva, compartilhe, queridos, para aqueles que precisam, principalmente aqueles que se enquadram no estudo aplicado, que no caso de hoje é falar sobre tribulação e aflição e sofrimento. Se tem uma pessoa passando por essa dificuldade, mande. Mande, porque essa pessoa pode ser consolada hoje mesmo. Dito isso, queridos, olha só o que diz mais ainda. Mas, se somos atribulados, é para consolação e salvação. Veja o que está dizendo aqui, que tem um propósito. Se somos atribulados, é para consolação e salvação. Não é só deixar a gente consolado, não, mas salvação. Isso nos salva, isso nos levanta. Aí tem, ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, para a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. suportar com paciência, esse é um, é uma parte que não é fácil. Não é fácil. Porque quem é que quer passar por uma aflição com paciência? Quem é que quer que a aflição ou tribulação passe devagar? Todos nós queremos que se acelere, que venha ser rápido, que venha acabar logo, que tudo venha passar. Esse é o nosso sentimento. No entanto, veja o que diz aqui. A qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Bom, queridos. E veja só o que diz mais. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim os sereis também da consolação. Então, assim, a esperança, aquilo que estava realmente firme, que estava imutável, era de que eles eram participantes das aflições, os corintos, assim como também seriam da consolação. Eles jamais seriam só da aflição, mas seriam da aflição e da consolação. Então, aqui, essa epístola traz não somente esperança, mas certeza de que há problema, mas no problema há solução. E na solução, há alegria, porque Deus nos alegra, nos conforta, nos consola, nos levanta, nos redime. Não tem como nós olharmos diferente para uma verdade tão... E eu queria trazer aqui para os amados, de que Paulo vai trazer, e eu vou tentar falar de forma rápida, que sei que seria ótimo se nós conseguíssemos fazer um vídeo de dez minutos com um material, um conteúdo que desce para cinquenta minutos. Mas a gente não consegue compilar, a gente não consegue fazer que nem os programas de computador, que pegam um arquivo grande e zipa. Não tem como. Então, eu tento passar o máximo de conteúdo com mínimo espaço de tempo. Mas tenha um pouco de paciência e aproveite o conteúdo que, com certeza, abençoa a sua vida. Veja o último versículo que eu quero tratar aqui hoje, que fala, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Bom, queridos, e o mais interessante é afirmar que o termo Ásia que Paulo aqui usava era praticamente para dizer sobre a Ásia Menor, no qual tinha Éfeso como a capital. E tem pessoas que tiveram a ideia de que, quando Paulo está falando do versículo 8, ele provavelmente estava falando das perseguições que ele teve em Listra, que acontece em Atos, no seu capítulo 14, 6, e Atos 14, 19 a 20. Mas nós vemos ali que, naquela oportunidade, ele havia se recuperado milagrosamente, mas isso aconteceu tanto tempo depois. Então, assim, parece meio que improvável que ele esteja se referindo desse momento. Eu estou dando aqui todas as concordâncias que muitos estudiosos entendem que pode ser esse sofrimento que ele teve na Ásia. Bom, também nós temos aqui que teve uma outra situação que Paulo passou, que trouxe uma profunda impressão, um profundo sofrimento e perigo que aconteceu na Macedônia. Isso aconteceu em Atos, no seu capítulo 20, verso 3. E a maioria dos estudiosos, eles supõem que isso se refere às perturbações que foram feitas em Éfeso por Demetrio e seus amigos. Isso também mencionado em Atos, no seu capítulo 19, verso 31. Ele, no entanto, não correu nenhum risco de vida a ponto de justificar as fortes expressões mencionadas, porque ali você vê que ele colocou que até da vida eles tinham se desesperados. Eles, então, os estudiosos, eles entendem que o perigo ali que foi exposto pode ser em Éfeso, em outra ocasião no qual ele foi compelido a lutar com animais selvagens. E essa passagem se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, verso 32. Mas quase todas as opiniões que eu posso trazer para os amados aqui de estudiosos, de pessoas que falam sobre esse versículo, pode ser no momento em que ele for exposto na Ásia e ele acaba ali escapando, indo para a Macedônia. Referindo-se, talvez, mais particularmente do conflito em que ele fora obrigado a ter. Então, queridos, esse daí, provavelmente, foi o momento mais delicado em que, em conjunto com vários estudiosos, foi aquele em que Paulo está se referindo em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, dos versos 3 até o 8. E eu quero aqui trazer para você, queridos, que esse ano, mais um ano que vivemos, mais um ano de luta, mais um ano de vitória, mais um ano de conquista, eu tenho absoluta certeza que, no balanço da sua vida, Deus sempre se mostrou fiel a você e aos propósitos do Senhor. Ele nunca te deixou. E é por isso que eu quero trazer hoje que as tribulações, as dificuldades, as aflições que passamos, elas possuem propósito. E esse é o momento, essa é a oportunidade de você ser canal de bênção para poder trazer a pessoas que estão ao seu lado, pessoas que são próximas a você, esperança. Pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de renovo. Não sabem mais o que fazer, não sabem mais o que pensar, não sabem mais o que tentar para poder se levantar. E esse é o momento em que você pode fazer como Paulo, nessa epístola em que ele manda para a igreja de Corinto e traz ali um bálsamo sobre todos aqueles que precisavam realmente renovar os seus ânimos, renovar as suas esperanças, a sua fé e a sua confiança no Senhor. Então hoje, seja também instrumento de bênção, de vitória, de graça para todos aqueles que, nesse momento, estão com as suas feridas abertas e doloridas. Ajude, use o azeite, a graça do Senhor para que possa sarar, curar e renovar todos aqueles que precisam. Amém.